Se eu soubesse o estrago que a falta dela fazia Eu repensava os erros e não os cometia Se eu soubesse ter sentido antes ao menos um instante O que é ficar sem é no tanto que a solidão judia Mas o problema é que eu fui lacado Agora tô aqui juntando os cacos, o amor que eu quebrei um dia Ai que saudade da morena machuca até hoje A pior agonia ver a cama vazia quando chega a noite Ai que saudade da morena machuca até hoje A pior agonia ver a cama vazia quando chega a noite Se eu soubesse o estrago que doia Se eu soubesse o estrago que a falta dela fazia Eu repensava os erros e não os cometia Se eu soubesse ter sentido antes ao menos um instante O que é ficar sem é no tanto que a solidão judia Mas o problema é que eu fui lacado Agora tô aqui juntando os cacos, o amor que eu quebrei um dia Ai que saudade da morena machuca até hoje A pior agonia ver a cama vazia quando chega a noite Ai que saudade da morena machuca até hoje A pior agonia ver a cama vazia quando chega a noite Ai que saudade da morena machuca até hoje A pior agonia ver a cama vazia quando chega a noite Ai que saudade da morena machuca até hoje A pior agonia ver a cama vazia quando chega a noite A pior agonia ver a cama vazia quando chega a noite Música